E parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso Eita forrozão, arroz, arroz, arroz São Roberto Silva pra você Abro o jogo, acabou, pra que esconder esse falso amor Eu confiei, entreguei, meu coração logo se machucou Noite do meu lado eu fico aqui imaginando Mas como eu pude cair nessa farsa de amor E parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso E parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso Abraço a galera de R. Júnior Peças Meu patrão Reinaldo Meu amigo Rony, aquele abraço Abra o jogo, acabou, pra que esconder esse falso amor Eu confiei, entreguei, meu coração logo se machucou Noite do meu lado eu fico aqui imaginando Mas como eu pude cair nessa farsa de amor E parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso E parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso Estoura aí, paredão do tomate Autoescola VIP e Júnior do veleiro É junto e misturado, papai Vota Roberto Silva nos paredões Chora não, bebê Até o pranto gravações Um copo de cerveja e outro de uísque Eu bebo pra esquecer Mas uma cerveja é mais um uísque E eu sem você Bora, patrão, franco, cd's Estoura aí, papai Franco, cd's de Campina Grande Até o pranto gravações Eu tô aqui no bar Esperando o garçom Trazer a minha dose Hoje eu vou encher a cara Sei que amanhã quando acordar O vazio vai continuar E o coração doendo de saudade Regaçou, me traz mais uma aí Acho que eu vou dormir aqui Essa é a minha realidade Na mesa de bar Um copo de cerveja e outro de uísque Eu bebo pra esquecer Mas uma cerveja é mais um uísque E eu sem você Um copo de cerveja e outro de uísque Eu bebo pra esquecer Mas uma cerveja é mais um uísque E eu sem você Bora, Reinaldo, meu patrão R. Júnior, peças e serviços Eita, que é sem tirar de dentro Com a paz Sei que amanhã quando acordar O vazio vai continuar E o coração doendo de saudade Regaçou, me traz mais uma aí Acho que eu vou dormir aqui Essa é a minha realidade Na mesa de bar Um copo de cerveja e outro de uísque Eu bebo pra esquecer Mas uma cerveja é mais um uísque E eu sem você Um copo de cerveja e outro de uísque Eu bebo pra esquecer Mas uma cerveja é mais um uísque E eu sem você E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando Te amo, te amo, te amo Entre ser só seu amigo e não ser nada Eu prefiro ser nada Onde é que eu vou guardar esse amor que eu tenho aqui? Me fala Como é que eu vou pegar na sua mão e não poder Te levar pra você Ficar tão perturbar assim da sua boca e não poder Beijá-la E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore Me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí É justamente esse dia Que eu não quero que aconteça Então sua amizade esqueça Vai E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando Te amo Te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando Te amo, te amo, te amo Estoura essa aí Paredão do tomate Não é o cara Bora junho do veleiro Amigo Diego do veleiro Aquele abraço Outra Entre ser só seu amigo e não ser nada Eu prefiro ser nada Onde é que eu vou guardar esse amor que eu tenho aqui Me fala Como é que eu vou pegar na sua mão e não poder Te levar Pra casa Fica tão perturbar assim da sua boca e não poder Beijá-la E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore Me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí É justamente esse dia Que eu não quero que aconteça Então sua amizade Esqueça Vai E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando Te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando Te amo Te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando Te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando Te amo Te amo Te amo Rocha Hoje não tem saideira, as gachaças da minha mesa. Meu parceiro Juninho C10, é o estourado. Estoura o Roberto Silva aí, pai! Faz uma semana que eu tô te ligando, e você não me atende. Te mando mensagem, você visualiza, e você não responde. Sempre machucar, machucar, depois facilita. Desse jeito você vai acabar com a minha vida. Alô, todo mundo do bar, puxe uma moda, que hoje eu vou me embriagar. E desce mais uma cerveja, hoje não tem saideira. Alô, todo mundo do bar, puxe uma moda, que hoje eu vou me embriagar. Alô, todo mundo do bar, puxe uma moda, que hoje eu vou me embriagar. E desce mais uma cerveja, hoje não tem saideira. Alô, todo mundo do bar, puxe uma moda, que hoje eu vou me embriagar. Alô, todo mundo do bar, puxe uma moda, que hoje eu vou me embriagar. Alô, todo mundo do bar, puxe uma moda, que hoje eu vou me embriagar. Alô, todo mundo do bar, puxe uma moda, que hoje eu vou me embriagar. Alô, todo mundo do bar, puxe uma moda, que hoje eu vou me embriagar. Alô, todo mundo do bar, puxe uma moda, que hoje eu vou me embriagar. Alô, todo mundo do bar, puxe uma moda, que hoje eu vou me embriagar. Alô, todo mundo do bar, puxe uma moda, que hoje eu vou me embriagar. Alô, todo mundo do bar, puxe uma moda, que hoje eu vou me embriagar. Alô, todo mundo do bar, puxe uma moda, que hoje eu vou me embriagar. Alô, todo mundo do bar, puxe uma moda, que hoje eu vou me embriagar. Alô, todo mundo do bar, puxe uma moda, que hoje eu vou me embriagar. Deixa eu namorar a sua filha, vai me desculpando a ousadilha Essa menina é um desenho do céu, que Deus pintou e jogou fora do céu Moraria meu patrão, pai e filho, locações e materiais de construção Oh, paraíba, paraíba Me desculpe, não é que desse jeito, me perdoa de prazer de maluqueiro De camisa larga e boné pra trás, bem na hora da novela que a senhora gosta mais Mas tem filhas que eu não duvido, sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala é que a senhora é brava, mas hoje eu não vou acertá-la, dar o mal pra casa Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha, vai me desculpando a ousadilha Essa menina é um desenho do céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha, vai me desculpando a ousadilha Essa menina é um desenho do céu, que Deus pintou e jogou fora do céu Vai, vai, vai que eu vou atrás Vai, vai, vai que eu vou atrás Adel Brando Gravações Amor não é segredo entre a gente Que meu término é recente E você tá arrumando o que ela revirou E esse sentimento pendente E esse se embargaçar a minha mente Vai passar um dia, mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado Que não tivesse no presente uma pessoa do passado Aceitar essa situação é uma prova de amor Mas eu preciso que você me faça só mais um favor Ainda não me chame de vermelho Ainda não me chame de bebê Que era assim que ela me chamava E um afelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de vermelho Ainda não me chame de bebê Que era assim que ela me chamava E um afelido carinhoso é mais difícil de esquecer Amor não é segredo entre a gente Amor não é segredo entre a gente Que meu término é recente Que você tá arrumando o que ela revirou E esse sentimento pendente E esse se embargaçar a minha mente Vai passar um dia, mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado Que não tivesse no presente uma pessoa do passado Aceitar essa situação é uma prova de amor Mas eu preciso que você me faça só mais um favor Ainda não me chame de vermelho Ainda não me chame de bebê Que era assim que ela me chamava E um afelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de vermelho Ainda não me chame de bebê Que era assim que ela me chamava E um afelido carinhoso é mais difícil de esquecer Oiii Chora não bebê Que papai já cagava E a mamadeira tá cheia Rocha mamãe Isso é Roberto Silva pra você E 3 E aí Esse é Roberto Silva pra você E... Aí você escolhe a melhor roupa, aí você arruma o seu cabelo Sai com aquela sua amiga louca, que diz que o bom da vida é ser solteiro Me diz se adiantou alguma coisa, procurar alívio passageiro Beijar umas quatro, cinco bocas, com beijos que não tem gosto de beijo Aí lembrou de mim, não tem jeito, aí lembrou de mim, não tem jeito Beijou a boca errada, lembrou da boca certa, entrou numa gelada, lembrou da minha coberta Saber se alguém me fez do que você tá de espera, eu era, eu era Aí você se lembra que a gente se completa, e vai voltar pra mim, se for um pouco esperta Porque se alguém fez do que você tá de espera, eu era, eu era R. Júnior Peças, meu patrão Reinaldo, e meu patrão Rony Papá Aí você escolhe a melhor roupa, aí você arruma o seu cabelo Sai com aquela sua amiga louca, que diz que o bom da vida é ser solteiro Me diz se adiantou alguma coisa, procurar alívio passageiro Beijar umas quatro, cinco bocas, com beijos que não tem gosto de beijo Aí lembrou de mim, não tem jeito, aí lembrou de mim, não tem jeito Beijou a boca errada, lembrou da boca certa, entrou numa gelada, lembrou da minha coberta Saber se alguém me fez do que você tá de espera, eu era, eu era Aí você se lembra que a gente se completa, e vai voltar pra mim, se for um pouco esperta Porque se alguém fez do que você tá de espera, eu era, eu era Abraça a galera do Reino Verde, Hortaliças, meu patrão Diego do Veleiro, galera do Campo da Construção Aquele abraço, bora aí Júnior Peças e Serviço, essa é pra você, patrão Eita, porra do São Quente Arrocha Ela tentou, usar uma roupa parecida tentou, o mesmo corte de cabelo tentou, vou te contar aonde ela errou Ela errou, quando o beijo não me arrepiou, quando o abraço dela não me encaixou, o erro dela é você, você Ela quase ficou entre você e eu, mas eu disse quase, só quase, entendeu E pra explicar a distância do quase, é tipo de volta daqui até Martins Se Deus fez outra de você, tá decorando a casa dele, ele não vai deixar descer, é uma minha outra dele Se Deus fez outra de você, tá decorando a casa dele, ele não vai deixar descer, é uma minha outra dele Ela tentou, usar uma roupa parecida tentou, o mesmo corte de cabelo tentou, vou te contar aonde ela errou Ela errou, quando o beijo não me arrepiou, quando o abraço dela não me encaixou, o erro dela é você, você Ela quase ficou entre você e eu, mas eu disse quase, só quase, entendeu Se Deus fez outra de você, tá decorando a casa dele, ele não vai deixar descer, é uma minha outra dele Vai, 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 vai que eu vou atrás, vai, 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 vai que eu vou atrás A rocha mamã Ô trem, isso é Roberto Silva pra você Queria viver com você Um conto de fadas Um ano e de história Um final feliz Um filme com cenas de ação Paixão e romance Que toque meu coração Mesmo sabendo que é ficção A realidade dói Sem você Fico perdido Homem-aranha Tem a Mary Jane Super-homem A sua Lysley Até o outro tem o seu amor A bela da mercida Com o beijo do bispo acordou Homem-aranha Tem a Mary Jane Super-homem A sua Lysley Até o outro tem o seu amor A bela da mercida Com o beijo do bispo acordou Como eu queria ter você aqui Seria o homem mais feliz do mundo Ter que uma criança Meu papai não é Como eu queria ter você aqui Nem que fosse só por um segundo E a sua trança se toca ao céu Minha Rapunzel Queria viver com você Um conto de fadas Uma linda história Um final feliz Um filme com cenas de ação Paixão e romance Que toque meu coração Mesmo sabendo que é ficção A realidade dói Sem você Fico perdido Homem-aranha Tem a Mary Jane Super-homem A sua Lysley Até o outro tem o seu amor A bela da mercida Com o beijo do bispo acordou Homem-aranha Tem a Mary Jane Super-homem A sua Lysley Até o outro tem o seu amor A bela da mercida Com o beijo do bispo acordou Como eu queria ter você aqui Seria o homem mais feliz do mundo Ter que uma criança Meu papai não é Como eu queria ter você aqui Nem que fosse só por um segundo E em sua França Se toca o céu Minha Rapunzel Bora dar do céu Salulares Gutzel Marcondesel Lera Moral aí O Paraíba Pô Paraíba Pô 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 Pô